Mais de 700 eleitores estão com dois cadastros biométricos no TRE e terão que refazer esse cadastramento. Uma falha no sistema causou o problema. São 704 pessoas com cadastro biométrico duplicado. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, foi por causa de uma falha no sistema. São cadastros que vêm desde 2014, quando nós temos a biometria, 2015, alguns resquícios de 2016. Mas se for considerado o total de eleitores biometrizados no Estado, que é cerca de 1.800.000, 700 não corresponde nem 1%. Mas não deixa de ser algo, de certa forma, grave, porque foi uma falha do sistema EIFS do TSE. Imediatamente nós cancelamos todos esses cadastros, repassamos aos respectivos chefes de cartório, seja da capital, seja do interior. E eles estão chamando esses leitores novamente para refazer a biometria. Essas ocorrências foram identificadas por um sistema capaz de reconhecer impressões digitais. Ele faz o batimento eletrônico das 10 impressões de 120 mil títulos eleitorais por dia. O cadastro biométrico estava parado desde junho por causa da eleição para governador em agosto deste ano. Isso atrapalhou os cadastros em alguns municípios do Amazonas. Isso nos atrapalhou, comprometeu nossas metas. Nós já tínhamos, inclusive, dinheiro em caixa para a contratação de técnicos em torno do interior. De forma muito prudente, nós devolvemos quase 2 milhões de reais para o TSE, porque nós não tínhamos como contratar e não conseguir executar 100%. E hoje, nós estamos trabalhando nesses 52 municípios simultaneamente de forma ordinária, ou seja, não existe obrigatoriedade do eleitor comparecer para fazer sua biometria. Agora, a meta é que pelo menos 90% das cidades recebam o sistema biométrico. Entre elas estão os maiores colégios eleitorais, como Parintins, Quari, Tefé, Tabatinga, Maués e Atalaia do Norte. E quem não votou para governador este ano e não justificou, já teve o título cancelado e precisa regularizar a situação junto à justiça eleitoral. Está mais fácil negociar as dívidas no comércio. Mais de mil lojistas participam de uma campanha que vai até o fim de novembro e quer tirar mais de 40 mil pessoas da lista do SPC. A campanha está aberta desde 1º de outubro, mas a procura ainda é baixa. Quem tem dívidas no comércio pode parcelar o pagamento e ficar livre dos juros. É possível negociar nessas condições até o fim de novembro. Dona Maria veio fazer isso, mas descobriu que estava com o nome no SPC por causa de uma dívida já paga. Eu ainda vou dar um aviso para eles, né, para tirarem. Mas se não tirar, eu sei aonde que vou agora. Em casos de cobranças indevidas, a recomendação é essa. Se a empresa não resolver, melhor procurar o PROCON. Não vai ser preciso o seu João fazer isso. Ele conseguiu uma declaração de que já pagou tudo e a empresa aceitou. Meu nome estava dando como no SPC, agora chegou aí, meu nome limpo. Aí, como é que eu podia tirar o cartão agora? Eu vou poder tirar porque eu tenho como comprovar, né? Eles vieram até a sede do SPC no centro. Mas quem deve pode negociar direto com a empresa. A expectativa é de que 40 mil pessoas regularizem as dívidas. Mas o número de consumidores com o nome sujo passa dos 350 mil. 1.300 lojistas participam da campanha. Para a CDL Manaus, ela vai refletir nas vendas de fim de ano. As vendas podem aumentar do final do ano, se a gente consegue tirar essas 40 mil pessoas, porque ela tendo crédito, ela compra. E se acontecer esse fato, nós podemos contratar mais gente. E na hora que a gente contrata, nós estamos dando cidadania para tanta gente. 22 mil inadimplentes saíram da lista do SPC em outubro do ano passado. E entraram o ano com o nome limpo. Deixar quanto em dia é isso? Nome limpo é outra coisa, né? Com certeza. A gente fica por aqui, mas você pode acompanhar todo o conteúdo do Jornal em Tempo pelo Facebook do Amazonas em Tempo, pelo portal em Tempo, ou ainda no nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela companhia. Lembrando a você que estamos em horário de verão, 5h20 da tarde. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho